Música Para falar sobre ações de trânsito em Manaus, o presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana visitou a sede da TV Encontro das Águas. O presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, foi recebido pelo diretor-presidente do Sistema de Comunicação Encontro das Águas, Oswaldo Lopes. Durante o encontro, foram alinhadas ações de divulgação do setor de transporte e mobilidade na capital. Um instituto tem focado nas ações de fim de ano, principalmente nas áreas comerciais. A gente tem um efetivo maior na área do centro, com os agentes de trânsito fazendo a fiscalização, fazendo acompanhamento e ajudando as pessoas na área do centro. Nós autorizamos na área central algumas áreas que eram proibidas de estacionar, nós ampliamos o número de vagas, então retiramos a sinalização de proibição de estacionamento nessas áreas, de modo que as áreas agora estão livres para as pessoas estacionarem nesse mês de dezembro. A parceria entre as instituições deve garantir a publicação de informações e dados essenciais à população, além de metas de melhorias para o setor de mobilidade. A TV Encontro das Águas tem uma característica diferente, ela tem uma característica educativa, de levar um material para as pessoas, é um material institucional. E nós queremos trabalhar essa parceria para que a gente possa, a partir da parceria, levar um material educativo, assim como o Detran já está fazendo, de forma que as pessoas possam, em casa, na área do trânsito, na área da mobilidade urbana, ter mais material e ter mais informação. Então, a gente tendo uma forma de levar uma mensagem mais rápida para as pessoas, e aí eu não falo apenas para quem dirige, eu falo para o pedestre, eu falo para a pessoa que tem que tomar conta da sua calçada, de como ela deve construir a calçada, para que haja acessibilidade para as pessoas. Então, tem muito material dentro da mobilidade que é de desconhecimento das pessoas, que a gente pode, a partir de uma mensagem muito bem elaborada, e com esse alcance que a TV Encontro das Águas tem, a gente pode levar as pessoas. O IMMU é o órgão responsável por elaborar, coordenar e gerenciar as políticas públicas direcionadas para o trânsito e transportes urbanos. Thais Magalhães, para o Sistema de Comunicação. Encontro das Águas.